Estão abertas as inscrições para o prêmio Volkswagen na Comunidade, que está na décima edição e já atingiu mais de 400 mil pessoas. Um belo trabalho! O concurso Volkswagen na Comunidade, promovido pela Fundação Volkswagen, comemora 10 anos, mudando destinos e levando uma nova esperança a comunidades Brasil afora. Para festejar sua primeira década, o concurso abriu as inscrições e criou uma categoria especial, aumentando para 12 o número de prêmios que totalizam 480 mil reais, sendo 40 mil para cada entidade vencedora. Nesses nove anos de concurso Volkswagen na Comunidade, os projetos sociais premiados transformaram vidas. Foram mais de 471 mil pessoas beneficiadas de todos os estados brasileiros por meio de 84 prêmios, que totalizam 3,04 milhões de reais. Essa quantia foi entregue a projetos sociais que trabalham com as mais diversas temáticas. Bebês prematuros receberam leite materno doado, pessoas com e sem deficiência foram formadas para ingressar no mercado de trabalho, crianças e adolescentes em risco social, resgatados pela educação, cultura e esportes, dependentes químicos e pacientes de câncer amparados, entre muitas outras histórias. Um dos diferenciais do concurso Volkswagen na Comunidade é incentivar a atuação social dos colaboradores da Volkswagen do Brasil e Volkswagen Serviços Financeiros e ainda a MAN Latim América. Fabricante dos caminhões e ônibus da Volkswagen e MAN, com sede em Resende, Rio de Janeiro, pois eles são os padrinhos dos projetos inscritos. O concurso promove o engajamento social, pois os projetos são indicados por colaboradores que já atuam voluntariamente ou que desejam iniciar um trabalho em prol da sociedade. No ano passado, o concurso teve recorde de inscrições. Foram 790 projetos indicados, 11,7% a mais do que na edição de 2015. Além do prêmio em dinheiro, o concurso oferece curso de gestão de projetos sociais às entidades vencedoras e também às finalistas, além das oficinas de elaboração de projetos sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus